Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Guilherme falando aqui. E não sei se você acompanha o nosso Instagram, arroba senhor Tanquinha, tudo junto, por extenso, mas lá a gente tem recebido várias perguntas que respondemos naquela caixinha de perguntas, às vezes respondemos os directs também, não damos conta de todo mundo, mas tentamos bastante. E várias das perguntas também têm sido relacionadas ao nosso desafio de 21 dias, que está com as inscrições abertas. Muitas vezes, as pessoas que têm alguma dúvida, elas já sabem que esse é um desafio para quem quer conseguir aderir a um estilo de vida low carb, se livrar do vício em carboidratos, controlar a vontade de doces e começar a emagrecer nos próximos 21 dias. E, bom, o resultado normal das nossas alunas, quando terminam o desafio, é sair com menos fome, sabendo separar a fome da vontade de comer, sabendo dosar as quantidades das comidas, aprendendo o que pode ser mais liberado, o que é melhor moderar, como saber se está comendo o suficiente, com menos vontade de doce, sem sofrer com isso, ficar fazendo dieta e sendo um martírio, um sacrifício a cada dia, e com 3 a 5 quilos a menos. Esse é o normal que acontece. Algumas dúvidas vêm do tipo, ah, quando que começa? Ah, posso parcelar em 12 vezes? Tem umas dúvidas assim, e a gente responde, e a verdade é que começa dia 15 de agosto, essa próxima turma, e dá sim pra parcelar em até 12 vezes no cartão, as parcelas saem R$29,00 por mês, então é menos de R$1,00 por dia pra ter esses resultados, né? Mas uma pergunta interessante que estudiu foi a seguinte, né? Justamente porque esse é um desafio que te ajuda a perder de 3 a 5 quilos. A pessoa perguntou, ainda preciso perder mais de 10 quilos, será que o desafio é pra mim? E bom, essa pessoa já tá na frente de muita gente, da maioria das pessoas que querem emagrecer, só por saber que sim, ela tem um obstáculo pela frente, né, que é pra perder mais de 10 quilos, e sim, ela tá considerando obter ajuda, investir nela mesma, fazer o desafio pra ter o nosso auxílio de perto, pra conquistar, pra superar esse obstáculo. Então só por ela já tá olhando pra isso e cuidando disso de alguma forma, ela já tá na frente da maioria das pessoas, que tende só a ficar reclamando da vida, e reclamar que tudo é muito difícil, pra mim é mais difícil, oh, coitada de mim, e o que acontece é que elas nunca atingem resultado nenhum. Infelizmente, essa é a triste verdade. A maior parte das pessoas, se você olhar ao seu redor, o seu círculo de conhecidos, vai ver que elas tão ganhando peso, tão com a saúde pior, hoje, do que estavam há 5 ou 10 anos atrás. Mesmo as pessoas que querem emagrecer, dificilmente elas conseguiram transformar o estilo de vida delas, né. Mas enfim, ela tem esse obstáculo pela frente e quer saber se o desafio pode ajudá-la. E o que eu respondi pra ela? Respondi a verdade. A verdade é que dificilmente ela vai emagrecer 10 quilos ou mais nesse desafio, né, só no período do desafio. A verdade é que pra ganhar 10 quilos, às vezes a gente leva semanas, meses, dependendo do caso, até mesmo alguns anos pra ganhar esse peso todo. E esse peso todo não vai embora em 21 dias. Mesmo com um programa muito poderoso, que é o desafio, né, já tem centenas de alunos, tá cada vez melhor o programa, já foi testado e validado, entrega resultados. Agora, tá bom, ela não vai perder esses 10 quilos nos próximos 21 dias. Será que então é melhor ela não entrar? Será que é melhor ficar de fora, continuar sofrendo? Sozinha? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não, na verdade. Porque imagina se, por exemplo, nas próximas 3 semanas, nas próximas 21 dias, ela conseguisse, ou você conseguisse, no caso, perder mais de 3 quilos e meio, corrigir os erros que tá fazendo, quebrar um platô se a sua perda de peso deu uma estagnada, se sentir mais animada e motivada pra continuar. Seria bom? Esse é o resultado de uma aluna nossa, a Lisiane. Eu vou deixar a imagem aqui embaixo. Ela contando exatamente isso, né. Também, se você pudesse, no caso de outra aluna, a Edilma, sentir mais disposição, controlar a vontade de doces, sentir menos fome, ter mais disciplina e eliminar 4 quilos. Tudo isso em 21 dias. O que você acharia? Você acharia bom? Você acharia ótimo? Você acharia fantástico? Eu acho que seria fantástico tudo isso. E é uma coisa real, uma coisa que a Edilma contou pra gente. Ou no caso do Paulo Henrique, um aluno nosso que eliminou mais de 5 quilos antes mesmo do desafio acabar. Nos primeiros 17 dias, ele já tinha atingido essa marca quando ele se pesou e já foram 5 quilos embora. Então, imaginando, se faltava mais de 10, aí já foi quase metade. Só em 17 dias o resto da caminhada se torna muito mais suave, que depois que os primeiros quilos vão embora, ele já tá com os hábitos no lugar pra continuar emagrecendo. E sabe, essas pessoas são pessoas reais, alunos nossos, e elas conseguiram. Por que você não conseguiria também? Se você quer perder mais de 10 quilos, por que você não vai fazer isso? Por que você vai deixar pra lá? Vai ignorar esse seu sonho? Isso é importante pra você e você pode ter acesso ao mesmo programa que elas tiveram, as mesmas estratégias que geraram esses resultados. E tendo a nossa ajuda do lado ainda. 21 dias ali com a gente, tirando dúvidas, te ajudando, dando feedback nos seus pratos, nos seus hábitos, te explicando qualquer dúvida que você tiver. Por que você ficaria de fora disso? Ainda mais que o custo é praticamente simbólico, né? Menos de um real por dia, quando eu falo do valor das parcelas. Então, de fato, é uma transformação de vida, um valor acessível e que pode gerar esses resultados. Se faz sentido pra você perder mais de 10 quilos, eu acredito que você deveria participar. Vai ter alguma outra turma no futuro? Provavelmente sim, tá? Ah, esse é um programa de muito sucesso, a gente não pretende encerrar ele agora. Mas a gente não sabe quando vai ser. E o pior não é que, ai, vou deixar pra próxima. Que a gente já viu muitas pessoas fazendo isso, né? Elas procrastinam. É que da próxima vez vai surgir outra coisa. Vai esperar estar com um período menos corrido na sua vida. Ou então um período que tá sobrando mais dinheiro. E sinceramente, você provavelmente não vai ganhar a loteria entre essa vez e a próxima. E sua vida não vai ficar, de repente, com dezenas de horas livres a mais. Se uma coisa é importante pra você, é importante que você cuide dela agora. Se a sua saúde é importante pra você, é importante que você entre no programa agora. Eu vou deixar o print dos depoimentos desses três que eu mencionei, da Lisiane, da Edilma e do Paulo Henrique aqui embaixo. E também o link pra você se inscrever. Acredito que isso pode fazer uma baita diferença na sua vida. Que pode ser um divisor de águas. Que pode ser justamente esse passo fundamental pra você finalmente atingir o emagrecimento duradouro e definitivo. Te espero lá no programa. Forte abraço do Sr. Tenquinho.